Com o fim da distribuição das sacolas plásticas em supermercados, muitas pessoas terão que resolver outro problema, além de como levar as compras para casa. Como descartar o lixo doméstico? E os sacos plásticos pretos e azuis que são vendidos em supermercados, são mais benéficos para o meio ambiente? Primeiramente é bom a gente destacar que a verdadeira vilã, o vilão do meio ambiente não são sacolinhas plásticas. Principalmente o desperdício e a falta de consciência ambiental da população em geral. As sacolinhas plásticas chegaram a esse ponto de serem proibidas a distribuição e tudo mais, principalmente por causa do desperdício. O pessoal antes chegava no supermercado e colocava um monte de sacolinha dentro de uma sacola só. E isso para o meio ambiente só traz prejuízo para o meio ambiente, principalmente por causa do longo tempo de vida dessa sacolinha no meio ambiente, que demora centenas de anos para se degradar. Além também do fato de serem frágeis, o próprio serviço de coleta de lixo urbano não recomenda a utilização desse tipo de sacolinha, por serem frágeis e acabar se rompendo, espalhando lixo e promovendo enchentes e tudo mais. E por causa desse desperdício é que foi tomada essa decisão. O meio ambiente, como a gente sabe, está bastante poluído, não suporta cada vez mais poluição. E se for aguardada consciência ambiental por parte da população, esse cenário só vai se agravar cada vez mais. Então tem que ser tomada uma medida drástica a nível de proibição mesmo. Essas sacolas plásticas que não vão ser mais dadas pelos supermercados, elas eram usadas muitas vezes pelas donas de casa, pelas pessoas, para jogar o lixo fora. Agora elas vão ter que buscar os sacos plásticos que são vendidos, os pretos, os azuis, para conseguir jogar o próprio lixo fora. Esses sacos são mais benéficos para o meio ambiente ou é trocar seis por meia dúzia? Na verdade a composição química dos dois é bastante semelhante. A sacolinha de supermercados, a composição química dela é polietileno de alta ou então de baixa densidade, ambos derivados do petróleo. Assim como o saco de lixo, que é feito com polietileno de baixa densidade e leva plástico reciclado. Para o meio ambiente não faz muita diferença, os dois demoram o mesmo tempo para ser degradado. Agora, com a proibição, como agora as pessoas vão ter que comprar o saco de lixo, vai ser estimulado o uso mais racional desse saco de lixo. Então a tendência é cada vez mais as pessoas diminuírem o uso de saco de lixo. Uma medida bastante eficiente para diminuir o uso de saco de lixo seria a separação dos resíduos em casa. Então, por exemplo, lixo reciclável não colocar no saco de lixo, no saco preto. Por quê? Vai aumentar o volume de lixo dentro desse saco e vai usar por menos tempo e com menos eficiência o saco de lixo. Então separar bem, só colocar no saco de lixo o que for orgânico. Assim vai ser mais bem utilizado o saco e vai diminuir o número de sacolinhas.